Olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, que chega a ser patética, mas patética, a defesa que os petistas, os lulistas, as dirmistas, quem está no governo, os seus aliados, estão fazendo, neste caso, os envolvidos no petrolão. Vocês devem ter acompanhado, como eu também acompanhei neste final de semana, as grandes revistas de circulação nacional. A revista Veja, a revista Isto É, a revista Época. Olha, são três capas das três principais revistas semanais do Brasil, todas dedicadas a escarafunchar tudo o que existe sobre o envolvimento do Lula, da Dilma, do governo, do PT e dos seus aliados, neste caso do petrolão. De modo que, olha, neste final de semana, não tem pedra sobre pedra, porque está tudo baseado numa delação premiada do chefe das empreiteiras, o chefe do Clube do Bilhão, o Ricardo Pessoa. Ele está, assim, simplesmente contando tudo. Não tem conversa. E, pior ainda, em publicações como dessas três revistas, existe reportagem, para quem quiser, detalhando muito mais do que o próprio Ricardo Pessoa contou ao Ministério Público Federal. Muito mais. Há, inclusive, uma reportagem sobre uma figura muito conhecida aqui no Rio Grande do Sul, diretor da Odebrecht e da Braskem, o Alexandrino Alencar, que está preso em Curitiba. As viagens que o Alexandrino... É um lobista da Odebrecht e da Braskem, diretor da Fieres aqui no Rio Grande do Sul, membro do Conselhão do Tarso, escolhido pessoalmente pelo Tarso por ser o Conselhão. O Tarso, claro, está bem quietinho ali, não fala nada. A Fieres também não fala nada. O pessoal da mídia aqui, do Rio Grande do Sul e da área publicitária, que são, assim, unha e carne com o Alexandrino Alencar, que eram mecenas, um patrocinador de tudo. O pessoal está tudo quietinho, está todo mundo encolhido ali no seu canto. Mas a revista Verde já conta as viagens que o Alexandrino Alencar fez para mais de uma dezena de países junto com o Lula, e já tinha contratado cada uma para mais de meio milhão de reais. pagos não apenas pela Braskem ou pela Odebrecht, mas por um monte de gente, inclusive a Brasif, que é a que administra todos esses free shops nos aeroportos brasileiros. Pois bem, sobre o Alexandrino Alencar, a revista Verde já conta que, na mesa do Alexandrino Alencar, tinha fotografia dos filhos, da família, e num canto lá o Lula, que, segundo a virja, era tratado pelo Alexandrino Alencar como meu chefe. O chefe, ele tratava ele por chefe, meu presidente. Era um tratamento que ele não dispensava sequer o presidente da Odebrecht. O Marcelo Alencar está preso, aliás, com ele agora lá em Curitiba também. Lula e Alexandrino eram tão íntimos que se beijavam no rosto, como os membros da máfia italiana. Lembra a máfia italiana. Até nesses detalhes vocês vejam só como as coisas são escabrosas. Bom, diante dessa delação premiada, porque tem um detalhe aqui que vocês talvez estejam ignorando, que certamente o Luiz Fernando Veríssimo e o pessoal que está defendendo o Lula e o PT talvez ignorem, mas a delação premiada foi aceita pelo próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Teoria Zavascki. Essas coisas de delação premiada não é brincadeira não. O PT pensa que as pessoas vão, na conversa dele, de que delação premiada chega lá e fala contra todo mundo e pronto, fica por isso mesmo. Negativo. Delação premiada só é aceita pelo Ministério Público Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, nesses casos, quando há comprovação do que está sendo dito. E esse homem, o Ricardo Pessoa, ele era muito esperto, um malandro igual ou mais malandro do que o Lula, do que o PT, do que todo mundo, porque ele gravava as idas, por exemplo, do João Vacari Neto lá na... Agora, vê se não ia gravar. Ele tem áudio e tem... Tem áudio com som e imagem do Vacari Neto lá pegando dinheiro lá. Vacari Neto passando bilhetinhos por escrito, porque tinha medo de que... O Bobalhão não estava vendo que podia ser filmado, como foi filmado. E depois disso, o Ricardo Pessoa que ele pegava o bilhete de volta e rasgava em mil pedaços e distribuía em várias lixeiras. Senhores, é o seguinte, acho que vai ser difícil esse governo sobreviver a essa enxurrada de denúncias que, neste final de semana, foram reveladas a público. A um ponto tal que, nesta segunda-feira, o próprio Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse em alto e bom som, é descomunal esse escândalo que está acontecendo na Petrobras. É descomunal. Olha a palavra, é descomunal. E ainda me veio o Luiz Fernando Veríssimo, o jornalista Jânio de Freitas, o pessoal, tudo que está assalariado pelo governo federal, ainda me vem com a história de que o problema é o Sérgio Moura, que é um psicopata. Mas como é que fica o Janot? É um psicopata também? Os procuradores do Ministério Público Federal são todos psicopatas? Os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região aqui de Porto Alegre são todos psicopatas? A Polícia Federal está integrada por um bando de psicopatas? A mídia brasileira está toda contaminada por um bando de psicopatas? Acho que deu para essa gente, hein? Acho que deu para essa gente. É o canto do cisne que eles estão dando agora.